Construída em folha de freixo, prensada e forrada a couro de alcanena. Assim, é a cadeira de trabalho inspirada em Cavaco Silva, concebida pelo designer Paulo Lobo e produzida pela Antarte para o projeto Art on Shares do Paredes Polo do Design de Mobiliário. Foi importante nessa conversa retirar que o trabalho está sempre presente. A partir daí, é a minha interpretação desse trabalho, a interpretação da oportunidade que eu acho que o presidente tem, a simplicidade, uma cadeira tem a simplicidade de linhas, a simplicidade de materiais, livre de tecnologias e de sofisticações. A iniciativa Duet junta ao todo 11 personalidades e 11 designers para a concepção de 11 cadeiras originais. A primeira foi revelada no Palácio de Belém e apadrinhada pelo Presidente da República, para quem o papel dos autarcas na recuperação económica do país tem de ser valorizado. Eu felicito vivamente a Câmara Municipal de Paredes pelo esforço que tenho vindo a desenvolver para modernizar e dinamizar a indústria tradicional do mobiliário. O convite para vir à Presidência da República é um convite único. se me permite, tem mais valor do que se o Sr. Presidente da República nos visitasse em Paredes para fazer esta apresentação. Entendemos como um sinal que o Sr. Presidente pretende dar ao país a propósito das boas práticas que vamos tendo em Portugal. E naturalmente que, por ser Paredes e por ser reflexo do nosso trabalho, este projeto começou em 2005, não é um projeto que tenha nascido por causa da crise, mais valor tem para nós e também a maior é a responsabilidade de mostrar resultados. Esta iniciativa tem também um caráter de responsabilidade social. As 11 cadeiras vão ser leiloadas a nível internacional e as verbas vão reverter para ajudas no Corno de África. Congratum com a dimensão humanitária associada ao projeto A Arte nas Cadeiras, a engrear fundos para apoiar o alto comissariado das Nações Unidas para os refugiados, para combater as situações de pobreza extrema no Corno de África. Na exposição do ETS entre 14 de setembro e 18 de novembro em Paredes, será possível visitar, entre outras, as cadeiras inspiradas em Cristiano Ronaldo, em José Mourinho, Ramos Horta e Manuel de Oliveira.